Você aí que tá procurando as melhores placas de vídeo do mercado ou montar aquele PC monstro pra você jogar, aquele Battle Royale ou CS ou outros jogos pra você poder produzir até pro YouTube, eu trago aqui pra vocês a incrível parceria da Pichal Gaming com a NVIDIA. Você pode ir no primeiro link da descrição e conferir os preços pra sua placa de vídeo nova ou montar aquele PC muito cabuloso, deixando alto desempenho com a qualidade máxima de FPS e também você não perder mais nada do que passa na tela. Vá agora na descrição e conheça tudo o que a tecnologia da NVIDIA pode fazer por você. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos de volta falando de mistérios aí que temos na internet. Muita gente pediu, muita gente viu o nosso vídeo do Costume Man, né? Que é o cara meio inspirado no Springtrap, essas coisas, essas atrações de parque, de diversões. Então nós decidimos, né, continuar esta busca, né, essas coisas loucas do Trevor Henderson que trouxe, né, o Siren Head, Cartoon Cat, o homem, né, da cabeça ao contrário e outras criaturas bizarras que temos por aí. Eu falei que tem, na verdade, uma linha de criaturas que ficam nas estradas e outra criatura misteriosa é o Country Road Creature, que é, na verdade, o assassino da beira da estrada. Então hoje nós vamos ver a lenda, né, esse mistério, essa coisa muito louca que tá, né, fazendo as pessoas perderem o sono, vendo essa coisa muito louca. Vamos dar uma olhada melhor nesta criatura, beleza? Mas antes, pessoas, se a gente começar, já quero pedir pra vocês o gostei no vídeo. Já deixa o like no vídeo. Não custa você deixar o like, porque o like ajuda a nós bastante. Faz o vídeo ser passado pra mais pessoas e também já deixa aí a sua inscrição, pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perder mais nada. Estamos com o sonho de chegar a 2 milhões de inscritos? Um dia, quem sabe? Você pode fazer parte agora antes dos 2 milhões? Não sei. Mas escreve, pessoas, que vocês não perdem nada. E também ativa o sino e deixa o gostei que o YouTube entende que você gosta daqui e você não perde mais nenhum vídeo das nossas coisas loucas que produzimos por aqui, as teorias, histórias e mistérios que tem pela internet. Então vamos lá, pessoas. Vamos falar, então, do Country Road Creature. Essa criatura bizarra que está, né, perseguindo pessoas na beira da estrada. E vamos dar uma olhada melhor o que é esta coisa muito doida. Vamos começar. Existe um relato de duas amigas, né, duas amigas que estavam viajando pela parte ali até chegar na Califórnia, né, nos Estados Unidos. E essas duas garotas estavam viajando, já faziam muitas milhas, né, muitos quilômetros, pra falar a verdade. E aí, elas acabaram percebendo que existe, né, sabe, essas lendas, essas coisas. Elas já sabiam que existiam essas coisas, então, meio que elas achavam que nada ia acontecer com elas. Mas até elas chegarem, né, numa parte do estado dos Estados Unidos, ali, um dos estados, né, que tem bastante floresta e tal, eu acho que é Oklahoma, eu não vou saber direito onde que é certinho. Mas elas estavam já perto ali da Califórnia, não tão, né, no estado ali. Mas elas acabaram, né, vendo algumas coisas estranhas pela floresta, né. Elas acabaram percebendo que tinha alguma coisa seguindo ela. E aí, nesse desespero das duas, elas acabaram chegando, né, até esses hotéis, sabe, esses hotéis que ficam na beira da estrada. Elas conseguiram parar e aí elas perceberam, sentiram, na verdade, que tinha alguma coisa atrás delas. Elas realmente viram alguma coisa, um vulto, alguma coisa bizarra atrás delas. Quando elas pararam ali, elas viram, né, sabe, o hotel era meio estranho, as coisas eram meio esquisitas, parecia que não tinha ninguém. Elas conseguiram, né, falar ali com a atendente, arrumaram um quarto e ficaram ali, né, pra ver se o tal perigo passava. Mas aí que foi o grande erro delas. Elas viam, né, uma pessoa do lado de fora pedindo ajuda, né, uma pessoa, sabe, uma figura meio estranha, pedindo ajuda, gritando e tal. Mas ela não conseguia chegar, né, essa pessoa e tal, não chegava na onde elas estavam. Elas estavam, né, elas estavam escutando no meio da floresta. E aí, tipo assim, ué, mas o que tá acontecendo? E elas ficavam assim, escutavam, né, gritos de socorro e por aí vai. E aí, uma delas inventou de abrir a porta. Quando ela inventou de abrir a porta, ela viu na floresta uma pessoa deitada no chão. Meio que sendo puxada pra dentro. E aí, a amiga falou assim, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer alguma coisa. Quando elas chegaram perto pra ver, né, elas saíram, né, do hotel e foram, né, atravessar a estrada. Quando elas viram um bicho enorme, né, e parecia que, na verdade, o bicho se disfarçou de pessoa. Um negócio muito doido. O bicho, né, essa criatura se disfarçou, né, de um ser humano. E quando elas viram, era um bicho enorme. Parecia um bicho muito magro, muito esbelto, assim, sabe, sem pelo nenhum. E aí, ele meio que se disfarçava das árvores, né, se disfarçava ali das coisas do lugar. E elas picaram o pé dali, saíram correndo que nem duas loucas, voltando pro hotel. A tal criatura tentou chegar perto, mas toda vez que ela chega perto do hotel e tal, ela não sei se ela perde as forças ou fica enfraquecida, mas ela muda a estratégia. E aí, elas ficaram no hotel. E aí, esse bicho continuou gritando ajuda, gritando ajuda, gritando ajuda e por aí vai. Até que, do lado, na porta do lado, elas escutaram um estrondo. E aí, elas foram ver o que que era, e era o tal do bicho tentando entrar, tentando pegar e batendo pelo lado de fora. E aí, como as duas não saíam por nada, o bicho, né, ficou ali esperando o tempão. O bicho ficou meio pistola e quis pegar, né, as meninas de qualquer jeito. Nesse meio tempo, as garotas falaram, não vai dar pra gente ficar aqui, ele vai destruir tudo, né, não sabe como é que ele procede. E elas estavam totalmente desesperadas, entraram no carro e, ó, vazaram. Não pagaram o hotel, não pagaram nada, deixaram as coisas ali mesmo. E aí, tanto que talvez foi isso, que elas conseguiram sobreviver, porque a criatura achou que elas ainda estavam dentro do quarto com as coisas delas e tal. Quando a criatura foi ver, ela ficou lá, acabou destruindo a porta e tal, né. E aí, elas pegaram e vazaram fora, saíram correndo. Passando, né, do hotel, elas chegaram num pequeno vilarejinho, né. E aí, a polícia começou a perseguir elas. Elas passaram, talvez, pelo comando, assim, a polícia começou, né, a ir atrás delas. E falaram assim, não, beleza, se a polícia tá perto da gente, vamos lá. Só que a polícia falou, ah, vou parar elas porque elas estão em alta velocidade. Elas estavam achando que iam ficar tudo bem, a polícia tava indo atrás delas porque elas estavam muito rápido. Quando a polícia chegou perto, do nada, pau, um socão enorme acabou capotando o carro da polícia. E aí, era a criatura atrás delas, mais uma vez. E aí, elas falaram assim, não, pisa o pé, vai, põe o pé no acelerador e vamos embora pra Califórnia. E elas foram no meio da madrugada e o bicho atrás, até que o bicho cansou, eventualmente, delas. E elas puderam, né, chegar até a Califórnia. Aí, depois, a polícia foi atrás, foi ver o que tinha acontecido e por aí vai. Elas relataram, né, que tinha um bicho, uma coisa, né, atrás delas, uma criatura. O pessoal não deu muita bola, mas, né, ficou por isso mesmo, né. Ela falava assim, ah, essas doidas aí tão inventando. Essas coisas muito loucas. E aí, então, a polícia parou a investigação e aí a criatura ficou lá, solta, né, como se nada tivesse acontecido. Pessoas, estou falando de uma das histórias envolvendo o Country Road Creature, que é essa criatura, né, do Trevor Henderson. Mais uma do Trevor Henderson aí, que é o cara que fez Siren Head, Cartoon Cat, esses bichos muito doidos aí. A galera tem gostado bastante, eu tô trazendo as histórias que envolvem esse bicho. Aí eu vou falar pra vocês um pouco da descrição dele, né, pra vocês verem que o bagulho é louco mesmo. Tá aqui, ó, é uma criatura humanoide com os braços muito grandes e muito finos. Parece uma criatura, né, que deve comer carne podre, deve comer as coisas, mas ela parece uma criatura bem decomposta, né. A altura dela não dá pra saber, porque ela estica os membros dela, né. Estica, né, a parte do corpo, ela consegue esticar e tal pra dentro das casas, pra dentro da onde, né, as pessoas vivem, por aí vai. E tem algumas informações muito importantes, por exemplo, se você for esconder dentro de uma casa, ela não chega perto. Ela vai tentar chegar perto e fazer com que você saia da casa. Que aí ela vai estar do lado de fora te esperando pra te pegar ou te levar pra floresta e você virar janta de criatura da rodovia. Aí tá falando assim, ela não escuta tudo muito bem, né, ela não tem os ouvidos, assim, tão aptos, né. Ela vai mais pelo movimento, pelo que ela vê. Ela é mais a criatura que observa, né, ela fica olhando, esperando a presa. E os olhos dela como se fossem sangue, sabe, sangue vivo. Na hora que ela começa a farejar seres humanos. Na hora que ela vê seres humanos, o olho dela já fica todo vermelho. Tipo, ah, não, agora eu vou pegar mais um ser humaninho pra fazer uma janta aí. Aí tá falando, pra algumas pessoas parece que é um tipo de ilusão. Como se tivesse uma máscara. Ou, né, como se fosse um corpo à beira da estrada. Ou alguém pedindo ajuda. Porque, né, essa criatura também tem a capacidade de shapeshifter, né. Seria, né, de se transformar em outras coisas, né. É de você se transformar não necessariamente em outras coisas, mas se transformar em outras pessoas, né. Fazer algumas figuras humanoides, que eu já mostrei pra vocês, que essa criatura faz isso também. E ela tem a habilidade, né, de ter muita força e muita velocidade. Pra variar, como qualquer boa coisa aí absurda e atacada que temos por aí. Mas algumas investigações falando assim, ó, que tem a hipótese, né, dela se transformar. E ela só persegue em volta das estradas. Como eu falei pra vocês, essa criatura, né, ela tá na mesma linha do costume man. Porque o costume man, quando ele, né, acabou perdendo a vida dele, ele fica na estrada, né. Só que na Flórida, do outro lado, esse aqui fica mais ali. Texas, aquele lado ali, indo pra Califórnia, né. Que tem as partes ali de pântanos e por aí vai. Ele fica mais por ali, né. Principalmente pra galera que gosta de viajar muito, né. Viajar de carro. O bicho fica ali na beirada, né, da estrada, né. Esperando alguém parar pra, talvez, pedir ajuda. Ou alguém escuta ajuda, né. Ou, sabe, vê um cara que quebrou o carro. E aí ele pega essas pessoas e leva, né, pro meio do mato. Pra jantar a pessoa, né. Pra variar, o bicho brabo. Aí tá falando que ele também pode se transformar, né, em coisas, por exemplo, de árvores e por aí vai. Porque ele é um bicho muito fino, então ele é fácil de se esconder. E ele também é muito fácil de escalar as coisas, né. E aí quando ele tá, vamos por assim, depois dele, né, talvez de enganar a sua presa. Ele se transforma na sua forma verdadeira. Que é essa forma toda alongada, toda esticada. Que nem eu mostrei pra vocês. Muita gente fala assim, ó. A criatura, ela vai em rodovias isoladas. Então se você passar numa avenida. Ou passar, né, nessas autobans, né. Que fala que são avenidas. Que tem muito fluxo. Ela não fica ali. Porque é muito movimento. E muita gente passando e tal. Ela não gosta de ficar ali. Ela fica mais em cidades pequenas e em rodovias isoladas, sabe. Aquelas vicinais. Eu tava tentando lembrar o nome. Que só tem um sentido pra cada, né. Um sentido pra ir, um sentido pra voltar. E aí ela, né, pega ali pelas pessoas que tem em cidades pequenas, melhor dizendo. E aí, né, algumas pessoas falam que ela seria até meio que tímida. Ela não sai assim. Ela só sai quando ela quer. Ela não vai pra fora, né, toda hora. Ela só vai realmente pra comer e ir embora. É basicamente isso. Bom, e aí ela não gosta de comer animais. Ela só gosta, né, de pegar seres humanos. Vai variar mais um bicho que gosta de comer gente aí, né. Vai variar mais um mundo dessas criaturas atacadas do Country Road. O bom é que é uma criatura até que bem original, assim. Tem algumas criaturas, assim, é... Me lembrou um pouco de Olhos Famintos. Que Olhos Famintos tem uns negócios assim. Mas não chega a ser perto daquela criatura. Essa criatura pra mim parece ser muito mais legal. E lembra um pouco do SCP-939. O SCP-939, né, que é aquele SCP que ele meio que parece ser um ser humano. Você escuta ele falando, parece ser um ser humano. Mas quando você chega perto, é um bicho absurdo. Um jacaré enorme. Filho da mãe que vem e te mata, né. Ele finge ser uma pessoa pra te matar. E aí, esse bicho aqui, ele praticamente faz a mesma coisa. Só que ele vira realmente uma pessoa, né. Ele não chega a falar. Diferente do SCP-939, esse aqui não fala. Ele só finge que é uma pessoa. Talvez ele faz uns gritos, alguma coisa aqui. Ou pedindo ajuda, né. Gritando pela mata. Tipo, como se tivesse alguém com dor. E aí, a pessoa é enganada e vai lá. E é pega pelo Country Road Creature. Muito obrigado, pessoas, por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí outras criaturas ou outras lendas da internet. Que vocês gostariam de ver aqui no canal. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sino. Pra vocês não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas. Eu muito espero de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri